Como firmar a identidade das nossas crianças segundo a Palavra de Deus? Qual é a identidade das nossas crianças? Identidade de Filho de Deus Uma programação muito especial e importante e relevante nesse tempo em que nós do Ministério Infantil temos que combater doutrinas, ideologias, ideias que vão contra a Palavra de Deus Para firmar a identidade das crianças, nós estamos sugerindo para vocês essa programação mensal de quatro aulas A Identidade de Jesus em Mim Quatro aulas sobre quem eu sou em Cristo Material maravilhoso em que a gente traz para você desenvolver junto às crianças quatro tópicos O primeiro nós ensinamos para ela que ela é filha de Deus Depois falamos para ela que ela é o que? Casa do Espírito Santo de Deus E precisa aprender a cuidar do seu corpo e dizer não para as coisas que vão contra a Palavra de Deus A terceira aula fala que ela faz parte de uma família muito especial A família de Deus E na quarta aula nós ensinamos para as crianças que elas têm uma identidade única, especial Deus fez meninos e meninas diferentes Os fez diferentes, mas usando a igual material maravilhoso que vem completo E olha que ideia que eu vou dar para você Você pode desenvolver ele na sua aula bíblica, no culto infantil, congresso, retiro, na célula Aonde você precisar trabalhar esse tema relevante E tudo ilustrado Na primeira a gente ensina para as crianças que elas são filhas de Deus Tudo ricamente ilustrado com esses cartazes Aonde a gente vai desenvolvendo o tema Mostrando um recurso visual para ela E dizendo para ela que Jesus deu essa identidade para ela de filha de Deus Na aula 2 Nós dizemos para ela que ela é especial Que o corpo dela é especial Porque ela é a casa do Espírito Santo de Deus Ensinamos a respeito da alimentação saudável De higiene pessoal De cuidar para não deixar outras pessoas mexerem no corpo dela Porque ela é a casa do Espírito Santo de Deus Olha que identidade maravilhosa para as crianças se reconhecerem Na terceira aula nós dizemos para ela que agora elas fazem parte da família de Deus Mas o que eu faço para fazer parte dessa família maravilhosa? Olha que lindo que estão esses recursos que falam dela ser parte da família de Deus Na quarta aula a gente ensina para ela que ela é única e especial Que Deus fez ela sim Que a identidade do Criador está nela Que desde que ela estava lá na barriga da mãe Olha que lindo Deus já via ela sendo formada Explicamos que lá no início Deus criou o primeiro homem A primeira mulher Meninos e meninas que são diferentes Como são os meninos, como são as meninas Que lição importante para a gente ensinar nesse tempo Não é verdade, querido educador? E tudo isso você ilustra com esses ricos visuais Que você pode colocar assim, ó Como decoração na parede Ou você pode colocar num flamelógrafo Ou num quadro onde você vai contando Ministrando essas lindas histórias E as crianças vão sendo o que? Alcançadas A palavra de Deus vai alcançando a vida das crianças E trabalhando nelas esses aspectos tão importantes Que é a identidade de Jesus em mim A identidade de Jesus na vida de cada uma delas Vamos conhecer o que vem nessa programação de quatro aulas? Então tudo que você vai precisar falar As figuras que você vai mostrar Vem aqui, ó Nessa parte em que a gente orienta você Sobre como utilizar o material Tem uma palavra para o educador Primeiro é você, educador Que precisa aprender Para daí passar para as crianças Então tem uma conversa Em que a gente faz diretamente com o educador E depois você estuda a lição E todas essas lições são ricamente ilustradas Com figuras preparadas, desenhadas Especialmente para esse tema E você pode usar as figuras Tanto assim Ou colocar essas bordinhas que eu coloquei Olha como fica lindo Quando a gente enriquece com essas bordas E eu gosto muito também Caso você vai fazer acampamento, retiro, célula Você usar como decoração Olha como ficou lindo Eu coloquei essa cortina Aqui atrás eu coloquei balões Pendurei em fitas Então o que você faz? Muda, muda a proposta Traga uma coisa rica Quando a criança chega e vê tudo isso Ela fica impactada E ela vai dizer Uau, o que está acontecendo? Que assunto será esse? Então você vai trabalhando isso de maneira lúdica Através de decoração Através de recurso Através de atividades Ao final de cada período Você aplica essas atividades Que vem fazer o que? Reforçar o que você ensinou Veja que linda que está essa daqui Em que ela vai fazer o que? A carteira de identidade dela Então nas atividades elas aplicam Tudo que elas aprenderam Você pode fazer um mural como esse Que a cada aula você vai colando Uma identidade aqui no mural Para que você esteja revendo com ela O que já foi trabalhado E acrescentando o tema do dia E o que você pode fazer com esse material? O que você quiser Olha que lindo que ficou esse mural Que eu fiz com o que? Isso aqui é cartolina A base E em volta eu coloquei Uma moldura verde escura E essas identidades aqui Você monta de acordo com o que você quiser Porque você vai receber Ela assim, ó Em branco Você vai imprimir aí no material Ela desse jeito aqui, ó Em branco E a partir dessa Eu fiz essa daqui Fiz essa daqui E vou fazer uma bem rapidinha aqui Com você agora Para você ver O quanto esse material Ele é versátil Daí as pessoas perguntam Mara, com o que você cola? Fita crepe Olha Colei Jesus aqui E aqui embaixo Eu quero falar sobre o sacrifício de Jesus Colei a mãozinha Onde tem as marcas Dos cravos na mão de Jesus E olha Quanta coisa você pode fazer Porque vão vários desses cartões Para você customizar Para você montar Essas identidades Do jeito que você quiser Veja Cada aula Pode ser diferente Tudo isso daqui Você pode trocar Cada aula Basta você colar Com fita crepe Esse material Ele é muito versátil Ele está vetorizado E com ele Você pode fazer Banners Olha que lindo Que ficou esse banner Que eu peguei a figura Levei lá na gráfica E ele se serve Em formato de banner Não é todo material Que você pode fazer isso Ele precisa ser vetorizado E é o que eu Estou trazendo Como proposta Para você Veja a riqueza Desse material Eu tenho certeza Que você vai utilizar Muito Muito Porque você sempre Vem na minha administração Eu usando Material como esse E agora está O seu alcance Querido educador Como que eu posso Para adquirir Esse material Vamos conversar Material digital PDF Você vai adquirir E quando você Comprar E efetuar a compra Você vai colocar Lá um e-mail Na hora da compra Depois que a compra Estiver concretizada Você receberá Nesse e-mail Que você cadastrou Na hora da compra Um contato Da nossa plataforma Hotmart É onde esse material Está hospedado Não é a Mara Que manda para você É a plataforma Hotmart Que manda O link Aonde você vai Se cadastrar Coloca o seu e-mail Novamente E escolhe uma senha Depois que você Fizer isso Você vai estar Dentro da plataforma Hotmart E aí sim Você vai poder Baixar esse PDF Material digital Aonde? No seu computador No seu celular Preste atenção Se você tem espaço Para baixar Esse material E a partir daí Você já pode Imprimir Imprimir aonde? Na sua impressora Na sua casa Você pode levar Na igreja Imprimir lá Esse material Ou levar Numa copiadora Numa gráfica Veja o que fica Melhor Para você Deixa eu falar Você imprime ele Em tamanhos Diferentes Você pode fazer Dele Banners Porque eu já falei As imagens São vetorizadas E você pode fazer Muitas coisas Com elas Ok? Qual é a vantagem Do material digital? Você nunca Perde esse material Às vezes Você tem Várias coisas No seu computador Dá problema Você perde Tudo Esse que você Vai adquirir A identidade De Jesus em mim Vai ficar guardadinho Dentro da plataforma Hotmart E você vai poder Acessar Quando você quiser Porque vai ser Sempre seu Vai estar lá Guardado Vantagem Não é verdade? Às vezes Você usou E não tem mais espaço No seu computador Você pode tirar tudo E depois você pode baixar Novamente Veja Que riqueza De material É um tempo Que Deus está nos dando Para ministrar Sobre esse tema Tema muito relevante Para essa época Para combater Essas doutrinas A gente combate Falsas doutrinas Falsas ideologias Com a palavra de Deus E eu estou trazendo Para você Esse rico material Para você adquirir Hoje Um preço especial E eu tenho certeza Que vai ser bênção Na sua vida Está aqui embaixo O link E Deus abençoe E use poderosamente A sua vida Para ministrar Nessa nova geração O link Inscreva-se Just bat E a sua vida A sua vida E a sua vida E a sua vida A CIDADE NO BRASIL